Gente, vamos que vamos, meu povo! Olha que eu estou aqui com Dona Anaí, a rainha da internet. Pessoal, eu queria compartilhar isso com vocês, o qual me deixou muito chateada. Minha mãe tá aqui presente, ela não sabe, vai saber agora. Esses dias eu andei aqui na internet prometendo umas coisas às pessoas, só que eu não cumpri com isso, com a minha palavra. E os seguidores começaram agora a mandar mensagem pra mim, me chamando de velhaca, me chamando de trambiqueira, me chamando de enrolada, que não era pra mim prometer o que eu não tinha. Foi. A senhora acredita em isso? Acredito. Pois o povo tá me xingando na internet. Pra que você prometeu? Porque eu gostaria de ter dado dinheiro pra eles. Mas não deu. Só, é, peraí, deixa eu falar. Só que eu fui fazer um investimento, eu peguei o dinheiro que eu ia dar a eles, eu fiz um investimento que foi melhor pra mim. Que daqui a dois anos, eu, quer dizer, eu investi duzentos mil. Daqui a dois anos eu vou ter aí um milhão. Entendeu? Um milhão. Então pra mim era melhor. E daí eu prometi esse dinheiro ao povo. E o povo agora tá me xingando. Promessas são dívidas. E é? O povo tá xingando. E teve uma seguidora, dona, dona Morfolina. Morfolina? É, Morfolina, dona Morfolina. Dona Morfolina pegou e falou assim, mandou uma mensagem pra mim, olha Adriana, estou chateada porque você não deu o dinheiro que você prometeu. Então, se você tiver vergonha na cara, pelo menos venda a casa de dona Nair e paga o dinheiro que você deve pra nós. Manda, dona, como é que não é? Morfolina. Manda a dona Morfolina fazer roseta no inferno. Oxe, não fala assim não. Não precisa xingar, né? Perder minha casa, mas é cada uma. E as pessoas agora querem que eu venda a casa da minha mãe pra mim poder pagar essa dívida com eles. Mas eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu fiz um investimento, mas eu vou trabalhar. E minha mãe vai me ajudar a pagar todos vocês. Nós vamos lhe dar esse dinheiro. Não é, mãe? A gente vai dar, né? Se Deus quiser. Olha aí, tá vendo? Minha mãe vai ajudar a pagar todo mundo. Aí teve outro homem que falou assim, além de mentirosa, é uma velhaca. Porque prometeu dinheiro pra nós e não pagou. Mandei ele fazer roseta. Olha aí, tá vendo, gente? Minha mãe tá aqui me defendendo, viu? Mandei ele fazer roseta e trabalhar. Minha mãe tá me defendendo. Pois é, porque é feio ficar chamando as pessoas de trambiqueira. Aí teve outro que falou assim, eu vou aí na cidade de Itajú do Colônia cobrar essa velhaca. Deixa ele vir. Só assim ele fica preso. O tenente daqui é o quê? É meu primo carnal. O tenente é seu primo, é? É meu primo. Mete ele na cadeira. Eu não sabia não que aquele tenente era seu primo. Olha só. Seu bisorino, né? Sei. É. Seu bisorino, o tenente daqui é seu bisorino. Pois é, gente. Então, assim, eu pensei até em deixar de fazer os vídeos. Né? Eu pensei até em deixar de fazer vídeo. Por quê? Por causa dessas cobranças que vocês têm feito comigo. Eu vou até encostar ali perto da minha mãe. Eu vou até encostar aqui perto da minha mãe, né? Você viu que minha mãe tá me defendendo aí. Minha mãe tá me defendendo. Então, é assim. Só que, mais uma vez, eu vou pedir pra você se inscrever no nosso canal. E depois, assim que eu puder, eu mando um dinheirinho pra vocês. Dois mil reais. Pra cada um. Aí, agora a gente pode prometer, né não? A gente pode prometer. Mesmo assim, as condições agora não dá. Não dá, não? Não. Por quê? Manda eles fazerem roseta. Pessoal. Trabalhar, pega a enxada. Vixi uma camisola errada, foi? Errada. Tá, olha aí o negócio de etiqueta pra frente. Olha lá. Vixi lá no escuro. Hã? Vixi lá no escuro. Ó, seu fitilino, ó. Seu fitilino falando. Adriana, será se sua mãe já tá caducando pra tá vestindo a roupa errada? Ó, seu fitilino, eu acho que ela não tá caducando não. Ela só vestiu. Ô, seu fitilino, vai fazer roseta dos infernos, vai? Não fala, ó. Não fala assim não, sabe por quê? Que eles pegam e se desescreve do canal. Tá. Seu fitilino, até o nome dele é lindo. A senhora queria casar com ele? Só sou ele casar com o diabo, não comigo. Não fala assim não, é feio. Cruz credo. Por que falar assim, né? Marido que eu amei, que eu amei, que eu amei, que eu amei. E Deus levou. Pessoal, tá todo mundo perguntando assim. Adriana, o que é que Dona Nair tem? Que Dona Nair tá sempre com a cabeça pra trás, encostada no sofá. É preguiça ou ela tá doente? É porque minha mãe teve um problema no pescoço? Não, é preguiça. E é da conta de vocês? Ah, não é verdade. Se mete com a vida de vocês, seus vagabundos. Ah, não é verdade. Pra que falar assim com as pessoas? Hein? A senhora tá um pouco cansada. Quem manda eles se meterem na nossa vida? A gente nem conhece esses elementos ruins. Não sabe nem ser ladrão. Olha o seu boquino falando. Boquino? É boquino. Dona Nair, a gente se mete na sua vida sim. A senhora dá motivo pra gente falar da sua vida. Agora? Sim, meu avô. Sim, minha bisavô. Fala de bosta. E vamos que vamos, meu povo. Beijinho grande e carinhoso, meus amores. Continuem se inscrevendo no nosso canal, que é o Sales e Sales. Eu vou deixar a Dona Nair. Ela vai ler aqui um trechinho do livro aqui pra mim. Então eu vou já deixar um beijinho aí pra vocês.